O secretário de São Bernardo do Campo é demitido após ser alvo de operação do Ministério Público e da Polícia Civil. A 12ª Promotoria de Justiça apura possíveis atos de improbidade do ex-secretário. A Prefeitura disse que recebeu denúncia com surpresa. O secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo, Mário Henrique de Abreu, foi exonerado na tarde desta terça-feira. O prefeito Orlando Morando pediu a exoneração imediata dele após Abreu ser alvo de operação na 12ª Promotoria de Justiça, em conjunto com a Polícia Civil, que apura possíveis atos de improbidade do ex-secretário. A Prefeitura informou não concordar com a situação e disse estar colaborando com a investigação. Policiais cumpriram nesta terça-feira mandados de busca e apreensão na Secretaria de Gestão Ambiental e na residência do secretário. Além de Mário Henrique, o diretor de licenciamento Sérgio de Souza Lima e o chefe de sessão Tiago Alves Martínez também são alvos da operação e foram igualmente exonerados pela Prefeitura. O Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva dos três investigados, mas o pedido foi indeferido pela Justiça. No entanto, eles foram notificados com medidas cautelares, como a proibição de contato com testemunhas e vítimas e também a necessidade de entrega de passaportes. A Prefeitura de São Bernardo disse que recebeu a denúncia, aspas, com surpresa, fecha aspas. Informou ainda que foi, novamente, aspas, instaurado um processo administrativo para apuração de todo o caso, fecha aspas, ponto. Obrigado. Obrigado.